Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Nos passeios de barco que realizares, tenta ser silencioso para conseguir chover uma garça real a pescar na margem do rio. A garça real é uma das espécies de aves que podemos observar se fizermos um passeio de barco para o rio Douro. É uma ave grande, mais de cerca de 95 cm e tem uma envergadura de asas de 185 cm. Apresenta pernas altas, pescoço longo e bico longo e afilado. Aproveita esta dica e vai observar algumas aves do barco. Coritaordinaute! Corita Eugene Obrosa Caminho Electro Caminho Caminho O que é isso?